Há boatos que o pai da Kai'Sa vai vir para o Idrift, o Caçadinho, esse champion que tá na tela aí. E sempre me falaram o seguinte, velho, Caçadinho chegou no level máximo e acabou o jogo. Ele é melhor que Kayle, chegou no level máximo e acabou o jogo, mas eu não tenho ideia do que ele faz. Então vamos pegar a ajuda lá com o Chikanami, que vai ensinar a gente o que as habilidades dele faz, como que joga com ele e aquelas 10 dicas finais que ele sempre dá pra gente ficar ligado caso ele chegue no Idrift mesmo. Então vem comigo que eu sou o Zerg, seja bem-vindo na evolução. Bora botar o fone pra entender melhor aqui. E lembrando, eu tô aqui no canal do Chikanami, tá? Esse canal é muito bom, vai lá, deixa o like, vai tá aí na descrição também. Tanto ele como a prota me ajudam bastante quando se trata de trazer os personagens do LOPC para o Idrift, que eu não conheço, não jogava no LOPC e acabo conhecendo por eles, tá? Então vamos dar play aqui e vamos ver o que tá pra aparecer. Beleza. Hum... O Panda Ult nos níveis 6, 11 e 16. E agora vamos para as habilidades do Castadinho. Bora! Começando com a passiva dele, que é bem simples, na verdade. Permanentemente, você ignora unidades, podendo passar por cima de minions, monstros, campeões e etc. Sem ter que dar a volta neles. E também, você recebe 15% a menos de dano mágico. Então, se alguém te dar uma habilidade que causaria 100 de dano, você só recebe 85. O que do Castadinho precisa de um alvo. Que passiva ruim, hein? Ou não? Estou... Ah, meu Deus do céu. Será que vai vir com essa passiva de Roof? Caraca, já não gostei. Já não gostei. Vamos para a próxima. O que do Castadinho possui dentro de uma passiva... Caraca, o que também é ruim? É o dele. Olha a bolinha que dá... Será que dá... Ela não para, eu acho, pelo menos, né? Vai direto no cara. Nossa, não gostei. Não gostei do Castadinho até agora. Um ativo. A passiva é que seus ataques básicos causam um bônus de dano mágico. Só isso mesmo. Já o ativo é que, ao apertar o W, você irá fortalecer o seu próximo ataque básico dentro de 5 segundos. Fazendo com que ele tenha um alcance maior, cause um bônus de dano e restaure mana perdida. Sendo que a restauração de mana é 5 vezes maior se o ataque for em um campeão inimigo. E sim, o W reseta a animação do ataque básico. Ah, e só avisando, o custo de mana do W é 1 mana. Ou seja, é basicamente de graça usá-lo. Até porque ele restaura mana. E essa restauração é maior quanto mais mana tiver faltando. O Educaçadinho possui tanto uma passiva quanto... Tá, o W dele já é interessantezinho. O que eu tô percebendo é o seguinte. Ele é um mago que segura dano mágico, parecendo um galho. Então por isso que ele vai em mid. Eu tô percebendo isso. A passiva é que você recebe mais techs sempre que você, ou qualquer campeão aliado ou inimigo, próxima a você usar uma habilidade. Destacando até 6. Ao ter 6 stacks, você poderá usar o ativo do E. Ao apertar o E de Castadinho, você irá jogar um pulso de energia na direção do seu mouse, em forma de cone, que causa dano e lentidão a inimigos atingidos. Então, resumindo, você não pode usar o seu E até que você tenha presenciado 6 habilidades sendo usadas. E isso conta tudo. Se uma Riffin próxima a usar o Q 3 vezes, conta como 3 stacks pro seu E. E só quando você atingir 6 que você pode usar o ativo dele. Por fim, a ultimate do Castadinho. Não entendi, pera aí. Eu vou ter que voltar, time. Desculpa. Parece que ele estaca, ele pega stacks de acordo com as habilidades do adversário. Só que eu não sei se é só com 6 que ele consegue utilizar, tá? Eu fiquei meio em dúvida. Vou voltar um pouquinho aqui. Desculpa aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos entender isso aqui. Sebe mais techs sempre que você, ou qualquer campeão aliado ou inimigo, próxima a você usar uma habilidade. Destacando até 6. Ao ter 6 stacks, você poderá usar o ativo do E. Ao apertar o E de Castadinho, você irá jogar um pulso de energia na direção do seu mouse, em forma de pônei, que causa dano e lentidão a inimigos atingidos. Então, resumindo, você não pode usar o seu E até que você tenha presenciado 6 habilidades sendo usadas. E isso conta tudo. Se uma Riffin próxima... É isso mesmo, é isso mesmo. Então, eu tenho que ter 6 habilidades usadas pra mim conseguir. Cara, ele tem que ser meio tanquezinho mesmo. Então, é por isso que ele segura a habilidade mágica na passiva e na primeira, né? Interessante, interessante. Na segunda. Conta como 3 stacks pro seu E. E só quando você atingir 6 que você pode usar o ativo dele. Por fim, a ultimate do Caçadinho. A sua habilidade mais importante. Ao apertar a R de Caçadinho, você irá se teleportar para o ponto em que seu mouse estava, desde que seja dentro do alcance. E é um pouco maior que o do feitiço flash. Então, depois do teleporte, você causa dano mágico a inimigos próximos. Mas o bom da ult é que o tempo de recarga dela é muito baixo. De 5 a 2 segundos, dependendo do nível da ult. Então, você basicamente tem um flash toda hora. A única coisa que te impede de flechar para sempre é que a cada vez que você usa sua ult, ela dobra o custo de mana. Começando com 40, então 80, 160, 320, até o limite de 640. Onde ela para de dobrar o custo. Isso se você usar a ult dentro de 15 segundos depois do primeiro uso. Caso você passe 15 segundos sem usar a ult, o custo volta a ser 40 de mana. Bem, agora vamos aos itens. Cara, eu não gostei de nada do caçadinho, na moral. Vamos fazer Fire Camp, porque ela é portando para dar dano, sei lá. Eu não estou entendendo esse boneco. Vamos entender a build aqui. Também tem dica também, porque você não vai entender nada. No começo do jogo, eu recomendo que você compre o Lacri Sombrio, uma poção com refil e uma ward. Na sua primeira bota base, pegue o capítulo perdido, uma bota e uma ward de controle. Porém, se na lenda você estiver contra um assassino AD ou um atirador, é uma boa você comprar a arma guarda da caçadora primeiro, para evitar morrer facilmente para esses campeões. Ah, e como o caçadinho gasta mana para Dedéu devido a sua ult, na sua segunda bota base, ou na primeira se sobrar dinheiro, pegue a Lágrima da Deusa. Então, você deve fechar primeiro o Glacier Eterno e os sapatos do feiticeiro, que já vão te deixar bem assustador. A partir de agora, você deve fechar itens com base na situação do jogo. Se você estiver matando muita gente e morrendo poucas vezes, feche o Ladrão de Almas de Mejai, que te dá mais poder de habilidade quanto mais kills você faz. Se você estiver tendo problemas com campeões ADs te matando toda hora, compre a Ampulheta de Zones. Se estiver enfrentando dificuldades para matar tanques, pegue o Cajado do Vazio. Se estiver tendo problemas com campeões segurando o tempo inteiro, feche o Morello no Omicom. E se não estiver tendo problema algum na partida, pegue o Capuz da Morte de Rabadon e o Ímpeto Cósmico. Ah, e aqui com uma regra para você. De quarto item, sempre compre o Cajado do Arcanjo. Então, você vai pegar o Glacier Eterno, os sapatos, mais um item dos que estão aqui em cima, e aí você fecha o Cajado do Arcanjo. E depois dele, mais dois dos acima. E agora vamos aos pontos do caçadinho. Cara, que complicado. Ele é apesão. Eu achei que ele ia ficar meio tanque, tanquezada. Não, ele é apesada, né? Se meter um rápido, ele vai. Esses itens são muito diferentes. Eu não sei o que aquela capa do Glacier os falas lá, mas vamos lá, vamos lá. Um e dois. Que são combos baixos, mas que formam os combos mais complexos. O primeiro é o combo de resetar o ataque básico com o W para causar mais dano em menos tempo. Então, quase nunca você deve usar o W de primeira na hora de matar um campeão. Dê um hit, e aí você usa o W. O segundo é quase até que uma dica. Se você usar o seu flash rapidamente após a sua ult, você irá ir mais longe e o dano da ult só vai sair depois do flash. Use isso ao seu favor para pegar inimigos distantes desprevenidos. O terceiro combo você já precisa ter o seu E com seis stacks para usar. Você o usa para trocar com inimigos na lane ou basicamente sempre que for meter a porrada em alguém. Então, você ulta, usa o E, hit, W e por fim o Q. Repetindo mais lentamente, R, E, hit, W, Q. Desse combo você pode meio que fazer mais dois, adicionando o flash após o R para ir mais longe ou retirando o primeiro hit sem o W, caso o alvo já esteja com pouca vida, em que é melhor você causar dano mais rápido para que ele não tenha tempo de reagir. E agora vamos aos counters de caçadinho. Entre eles, dois atiradores que estão ficando populares. Caraca, velho! Não tô conseguindo ver um boneco muito bom. Tô vendo um assassino. Um assassino papel e teleporta. Deve estourar os caras muito fácil, né? No level 16 ele deve chegar, tu 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 estourar o cara e sair. Tu 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 estourar o cara e sair. Acho que é isso. Sei lá, deve ser isso. Eu não tô entendendo. 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 graças ao seu Q e a sua passiva. Mas ainda assim, você enfrenta dificuldades contra o Galio, a Nico e o Malzahar. Agora, falando sobre quais campanhas do caçadinho é forte e contra, aqui vai uma pequena lista. Azir, Sindra, Zoe, Akali, Katarina, Leblanc, Oriana e Silas. E agora, 10 dicas pra quando você estiver jogando de caçadinho. É isso que eu quero. Tendo com a dica número 1. A primeira coisa que você tem que entender de caçadinho é que no começo do jogo você só tem duas tarefas, que são não morrer e o par de nível. Como dito antes, a última do caçadinho é sua habilidade mais importante. Por causa disso, os seus picos de poder são no nível 6, 11 e especialmente no 16. Por causa disso, no começo do jogo, evite ao máximo morrer. Não tente ir pra cima do mid inimigo a menos que ele literalmente esteja tentando te matar debaixo da torre com pouca vida. Ah, e não pense que porque você pegou o nível 6, você está imortal. Os picos mesmos são no nível 11 e 16. No nível 6, a diferença é que fica mais difícil de você morrer. Não mais fácil de você matar. Dica número 2. Cumprimentando a dica número 1, não tenha medo de deixar o seu inimigo avançar os minions até a sua torre. Graças ao dano a mais do seu W e o fato de que ele é basicamente de graça para se usar, fica bem fácil de farmar os minions debaixo da torre. Com os minions maquinhos, você pode deixar a torre dar um hit e então usar o W para matá-los. E sempre... Cara, eu estou pensando aqui, eu posso estar muito errado, mas eu estou pensando que esse bicho dá muito dano. Dá muito dano mesmo. É que eu não vi o dano dele agora. Ele deve dar um dano assim absurdo, sabe? De estourar o adversário, sei lá, igual um Zed estoura, saca? O coubo dele deve estourar igual a Zed. Tô! É só isso. Guarde o seu W para garantir o minion canhão, caso ele esteja por perto. Dica número 3. Caso você esteja numa situação que se pisar um pixel a mais do que devia o mid inimigo te mata, não tenha medo de jogar 100% recuado, farmando apenas debaixo da torre e com o seu Q e E quando fora dela. Só garanta que está perto o suficiente dos minions que não conseguiu farmar para ao menos pegar a experiência, que é o mais importante. Lembre-se, você não precisa matar o seu mid inimigo para ficar forte. Dica número 4. Ao já ter a ult, especialmente nos níveis 11 e 16, é uma boa sempre usá-la duas vezes ao sair da base na direção que pretende ir. Já que até você chegar onde você quer ir, já terão passado 15 segundos, e assim você chega lá mais rápido. Dica número 5. O seu E é extremamente importante para os seus combos. Então, sempre faça os seus combos apenas com o seu E pronto, usando as suas outras habilidades, especialmente o seu W, para alcançar as 6 stacks necessárias antes de ir fazer um combo. Dica número 6. Durante lutas em equipe, é bom você tentar se manter bem próximo dos seus aliados, enquanto espera pelo momento certo de entrar, que é depois que os inimigos já usaram suas habilidades de controle de grupo. Assim, você já fica com o seu E pronto para o uso, e eles com nada para te impedir de matá-los. Dica número 7. Lembre-se, sua ult é um flash melhorado, então, ao perseguir alguém, principalmente pela selva, pode usar sua ult através das paredes para alcançar o seu alvo mais rapidamente. Só tome cuidado para não gastar demais e acabar ficando sem mana para matá-lo na hora que... Eu não sei se estava fraco, mas ele obliterou o mundo aqui, hein? Obliterou o mundo aqui. Eu não sei se é porque o mundo não estava fraco. Cara, não sei, eu estou me sentindo uma catarina aqui. Sério, uma catarina nesse caçadinho. É, dá para explitar com ele, né? A vantagem é essa, ele vai ter... É, ele vai ser um Zed. Ele vai ser um Zed. Acho que ele vai ser um Zed. Minha opinião é essa. Dica número 8. O ativo do seu item Glace Eterno, além de ser extremamente útil para matar os minions rapidamente, impedir o inimigo de fugir ou impedir um de te matar, ele também conta como uma stack para o seu E. Use isso ao seu favor para ativar o E mais rapidamente. Dica número 9. O caçadinho será três vezes melhor contra campeões APs que campeões ADs, então, eu recomendo que você evite pegá-lo se já souber que está contra um Talon no mid. Não que vá ser impossível de você ganhar, só será bem mais difícil. Dica número 10. Deixa eu bliteru, bliteru o dragão, velho. Vocês viram isso? Olha isso. Se já souber que está contra um Talon no mid, não que vá ser impossível de você ganhar, só será bem mais difícil. Dica número 10. Como dito antes, o seu W restaura a mana. Portanto, a todo momento na partida, seja na lane ou durante lutas, se está precisando de mais mana, use o seu W. Principalmente em campeões, já que a mana restaurada é muito maior contra eles. Bem, e é isso. Se você tiver gostado desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para ver o vídeo. Ah, gostei do vídeo. Eu queria que ele descesse no Baron, velho. Velho, eu quero a opinião de vocês, eu quero escutar de vocês aí, porque eu sempre ouvi assim, nossa, Caçadinho no level 16 acabou. E eu achava que ele era tipo uma Tristana, saca, que vai ganhando a range durante o level e tal, ele ia ficar tipo imortal, sei lá do tipo. Do nada viveu um teleporte, ele teleporta meio que infinitamente, né, pelo mapa. Aí, sei lá, velho. É, esse bicho me lembrou ter um bicho no Dota muito antigo, que era o Raijin. Ele teleporta, meio que teleportava, mas ele podia virar um raio e ficar pulando no mapa e dava dano na hora que ele chegava, né. Realmente, depois que você fechava tipo meio que mana infinita nele, ele ficava um absurdo. Ele era um dos bichos mais absurdos do mundo, saca? Muito forte, muito forte, apesão, mago, midi e tal. Porque ele podia entrar, fazer um estrago, soltar todas as skills, sair e ninguém podia fazer nada, entendeu? Só que, velho, sei lá, fiquei na dúvida aqui se ele é tão bom assim. Ele é meio que, mais pra mim, ele parece uma Catarina, sei lá. Ele não tem nada pra segurar stun. Se ele pular no meio, tô, tomou o stun, morreu. Tem que esperar gastar os stuns tudo pra ele poder fazer alguma coisa, é isso? Dúvida, dúvida, não sei. Mas eu sempre me falo que ele é tão bom que eu não peguei essa manhã. Eu preciso dar ideias suas. Conta aí o que vocês acham de caçadinho que eu quero ver se ele é bom mesmo. Eu ainda quero ver outras coisas dele aqui. É bom que a gente também vê a história dele, como é que é. É isso, guys. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Fui.